O palilho da provação foi até o sol vaiar A casa estava cheia, mas sentou de verdade Estava tão gostoso, aquele recoliço Mas é que o seu fogueiro não soltava isso O palilho da provação foi até o sol O palilho da provação foi até o sol O palilho da provação foi até o sol vaiar A casa estava cheia, mas sentou de verdade Estava tão gostoso, aquele recoliço Mas é que o seu fogueiro não soltava isso O palilho da provação foi até o sol vaiar O seu fogueiro ria, querendo apretar O dia porque a sanfona não tinha